Quero oferecer essa música para aquele que me une e é digno de honra e glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vive, o autor da minha fé. Oh Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar, posso até imaginar a refugiente glória, o Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, e as ruas nuvens, onde nem sul e norte existirão, e em mim rolo lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, qualquer claro, qualquer claro fim, por isso eu canto glória, 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 glória. Glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. E agora sim, oh Deus, podemos estar assim Pois temos todos um só mediúdo, um só Senhor Em solto ou solo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz Voltará, voltará em mim Por isso eu canto glória, glória, glória Ao autor da minha fé Glória, glória Ao autor da minha fé Para você que está vivendo momentos difíceis, tempos de pandemia No histórico da Bíblia, os homens de fé Os cristãos, os homens da Bíblia Aqueles que creem em Jesus, se que estiveram nos momentos difíceis E todos superaram Porque Deus não abandona os senhores Glória, glória, glória Ao autor da minha fé Obrigado a todos Glória, glória, glória